Em meio a rumores de reconciliação com José Loreto, Débora Nascimento fez um posto enigmático no Instagram, nesta quinta-feira, 7. A atriz pousou na praia e usou uma frase reflexiva de Clarice Lispector na publicação. Você viu, Marquezine deixa Sapucaí aos prantos após ver Neymar e Anitta juntos Nicole Baus e marido brigam feio em vende camarote, diz jornalista Anitta. Leva Gabriel Medina para casa após carnaval na Sapucaí Carla Dias confirma a fé com sertanejo Fernando na Sapucaí perder-se também é caminho, legendo. Os fãs, então, atribuíram a publicação à separação do ex-marido. Lute sempre pelo seu amor e por sua família, aconselhou uma seguidora. Tudo passa nessa vida, escreveu outra. Já um terceiro arrebateu o pensamento, ficar sem caminho certo é ficar sem rumo. Vale lembrar que Débora estaria tentando se acertar com Loreto. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois têm conversado dia após dia e a aproximação mostra uma possibilidade de reatar o relacionamento. Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator Débora Nascimento é atriz e modelo. A famosa ficou conhecida em 2012, ao interpretar Tessali em, Avenida Brasil, da TV Globo. A morena foi casada com José Loreto, com quem tem uma filha, Bela. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do ator. Os dois se separaram em fevereiro de 2019, após uma suposta traição do atorcer das告訴 as pessoas reveladas. A galera tem um escondidas até o ator coherent das